Música Ela vai rodar fora hoje de noite, vai cair fora aqui, ó Cês acham que ela quer provocar, hein? É nada, amor Não tem porra nenhuma provocar um bicho Ó, cê já tá perto da cabeça dela, Paulo Olha a luz, olha como tá Olha aí, ó Essa grana Ah, pê, ela tá saindo sangue da boca, bicho Peraí, velho, peraí, velho Isso aí não é de ela não, isso aí é sangue do bicho Bicho, olha, ela tá botando mesmo É mesmo, vamos ver se ela faz isso Olha, está aqui, olha está aqui, tô filmando Vai, vai sair Tô filmando, está aqui Ela vai botar esse bicho pra porra, olha como ela tá engrotando Tá mesmo Perto da cabeça Calma aí, calma aí Ela vai botar, cara, essa porra aí, olha aí, ó Olha Essa é a imagem mais bacana que nós vamos fazer Olha aí Olha como tá perto da boca mesmo Tá falando, tá jogando? Ela vai jogar o bicho fora, cara O resto, o bicho não, o resto é do bicho Olha como ela se torce lá, ó Só que ela já tá quedando, já tá cartando Ó, ó O bicho ainda tava meio inteiro dentro dela, olha lá Olha Olha, olha, tá se trocendo Olha, está aqui, olha está aqui É a pata Não, é a capivara Filma aí, mais velho Calma aí, ele tá filmando direto Viado, moleque Viado Viado, cara, olha Viado Calma aí Vi pra perto, meu Rapaz, eu tô procurando aqui, olha aqui, está aqui Olha aqui, está aqui Olha aqui, olha aqui, está aqui Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, ó Pô, depois eu já filmo ela botando o bicho pra porra E essa aí só tu pegou, mais velho Filma direto aí, olha ali Vendo aí pra qualquer televisão Olha aí, mas porque essa ninguém tem Filma, filma bacana Filma, olha aí, olha aqui na imagem Moleque, essa ninguém tem essa imagem Olha aqui, olha a imagem aí, olha Moleque, essa imagem ninguém tem, velho Tô te falando, olha Olha, olha, ficou bacana aqui, está aqui Essa imagem eu duvido que alguém tenha, barbuda Ninguém tem uma imagem dessa Só o Moisés Viado, olha, velho Viado, rapaz, ei O Moisés vermelho, moleque Ele não quer viver, o José Ele não sabe o que está se passando Rapaz, agora o pessoal vai endoidar lá Que ele fez, velho Só tu tem essa imagem, bota lá na televisão Eu vou esticar, tu é doido Olha como está se fechando esse aí, tamanho Olha agora Pois é, agora eu vou mexer com ela lá de pé Vai, 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 vai E agora eu vou mexer com ela Am só 색깔 de напore que voilà E aí é ó de leitato em É isso aí, gente. Inscreva-se! Ah! Vai cair! Vai cair! Aaaaah! Aaaaah! Da認 Jasmine! Vai cair, vai cair! Vai dizendo! Vai que livin! Awa que ela vai? Vai que cooling! Vai cair! Vai cair na billa do outro! Hande noapo! Behind dice a barra사ir! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL